CREIA QUE NEM TUDO CREIA QUE NÃO ES UM DERROTADO PORQUE DEUS ESTÁ SEMPRE AO SEU LADO ACREDITE QUE ELE VAI TE AJUDAR MESMO QUE TE LANCEM NA FORNALHA AS CHAMAS NÃO VOU TE QUEIMAR SE ESTIVERES NUMA COVA CHEIA DE LEONS ELES NÃO VÃO TE TOGAR MESMO QUE O GIGANTE TE AFRONTE VOCÊ JAMAIS DEVE RECUAR TENHA FÉ E ENFRENTA O GIGANTE COM ARMAS INVENCÍVEIS QUE DEUS VAI TE DAR MESMO QUE TE LANCEM NUMA COVA TENTANDO OS TEUS SONHOS ENTERRAR CREIA E NÃO DESISTA DOS TEUS SONHOS PORQUE DEUS VÁI REALIZAR SE POR TODOS FORES ESQUECIDO O TEU DEUS JAMAIS TE ABANDONARÁ ELE NUVA ESQUECE DOS SEUS FILHOS Do amonimato Ele vai te tirar Se estás em meio a um deserto Deus não vai deixar nada lhe faltar Ele faz sair a guarda rocha E do céu Ele envia o maná Se existe um grande mar em sua frente Deus abre caminho pra você passar E caminharás tranquilamente E do outro lado o hino da vitória Tu irás cantar Quando esse Deus decide agir Ele resolve tudo Em apenas um segundo Pois todo poder está em suas mãos Esse Deus abriu o mar vermelho E a pés de enxurro do seu povo Atravessou Cuidou de uma nação em um deserto E muitas maravilhas Ele prosperou Ele resgatou de Lontebar Mephi Boussat e depois o exaltou Livrou o sonhador escravo da prisão E fez dele um grande governador Esse Deus estava com Davi O menino que um gigante derrotou E guardou seu servo Daniel Por isso os leões Por isso os leões Não o tocou E livrou seus servos na fornalha Pra todo mundo ver Ele é Senhor Ele é Deus Ele é Deus Invencível nas batalhas Poderoso e não trabalha Ele é Deus Ele é Deus Ele é Senhor Ele é Deus